Oh Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada Onde Deus fez a morada Onde mora o calismete Onde mora o calismete E a óssea consagrada Oh, meu Deus E a óssea consagrada Oh, meu Deus De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Oh, meu Deus Da vara nasceu a flor Oh, meu Deus E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Oh, meu Deus De Maria ao Salvador Oh, meu Deus Oh, meu Deus De Maria ao Salvador Oh, meu Deus Enquanto vocês continuam